Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para falar de lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre Godzilla ponto singular, novo anime do catálogo da Netflix. E o primeiro fato dessa lista é que Godzilla ponto singular é um anime original do Japão. O segundo fato dessa lista é que Godzilla ponto singular vai mostrar que uma música misteriosa vai unir uma estudante e um engenheiro na luta contra uma poderosa força que pode destruir o mundo. O terceiro fato dessa lista é que Godzilla ponto singular irá apresentar uma nova equipe do universo de Godzilla e conta uma história totalmente original. Já o quarto fato dessa lista é uma informação muito, mas muito importante. Pois Godzilla ponto singular não é um anime original da Netflix e sim do canal Tokyo MX lá do Japão. O quinto fato dessa lista é uma curiosidade muito, mas muito interessante. Pois Godzilla ponto singular tem várias referências aos personagens e protagonistas de filmes anteriores de Godzilla. O sexto fato dessa lista é mais uma informação muito importante sobre o anime. Pois todos os monstros de Godzilla ponto singular foram criados pelo animador Endi Yamamori do estúdio Ghibli. No sétimo fato dessa lista eu trago o número de episódios do anime. Essa primeira temporada de Godzilla ponto singular tem 13 episódios. E fechando a lista eu sobre Godzilla ponto singular. Anime japonês que acaba de chegar na Netflix. Espero que você tenha gostado da lista e se tem outros fatos sobre o anime que eu não disse aqui e não são os polis. Pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera. Fui! Fui!